Um ótimo dia para você se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura? No entanto, repare que a Terra é uma escola sagrada e que você poderá ser feliz se conseguir verem todos a boa vontade que os anima, atraia para sua convivência amigos devotados, por meio de suas palavras, mas sobretudo de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o serviço do próximo. Tá certo? Um forte abraço!